Muito boa noite a todos vocês, muito obrigada por vocês terem vindo aqui prestigiar esse show do Segundo Trabalho, ou Brasileira, essa canção que eu acabei de apresentar pra vocês, chama-se Prazer de Viver, é uma composição minha e tá inserida nesse disco e daqui pra frente só, coisas interessantes pra gente fazer essa noite, hein? Divirtam-se com a gente, ok? Vamos lá Caso você se enxergue e veja que nada vai mudar Que o seu sentimento é o mesmo, então me peça pra ficar Caso você não aguente de tanta saudade pra falar Saiba que a culpa é sua Respire que eu volto a te buscar Mesmo sabendo Que você tem outro pensamento E que pra você Eu não passo apenas De um coração Caso você Descubra Me abrace do mesmo jeito Te acho e me pergunto Te acho e me pergunto Em que pra você Eu não passo apenas Te acho e me pergunto De um coração Mesmo sabendo Mesmo sabendo Mesmo sabendo Que você Tem outro sentimento E que pra você Eu não passo apenas De um coração De um coração Obrigada Obrigada Obrigado.